Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado, Ginger Snaps Back, The Beginning. Fique atento aos spoilers. Nossa história começa com duas irmãs chamadas Ginger e Brigitte, cavalgando em um deserto invernal. A neve cobre o chão. Eles chegam a um ponto em que o cavalo está com medo, então desmontam e conduzem o cavalo. Eles veem símbolos indígenas pendurados nas árvores e então chegam a uma tenda com uma bagunça sangrenta dentro. Eles encontram uma velha índia parada por perto. Ela diz a eles que sua irmã se foi a muitos verões. Ela dá a cada um um colar de couro com um crânio de corvo preso. Ela lhes conta uma profecia, mas eles não entendem. O cavalo fica nervoso e foge com Ginger e Brigitte correndo atrás dele. Ele foge, então Brigitte pisa em uma armadilha para ursos e ela se fecha em sua perna. É muito forte e Ginger não consegue abri-lo, então ela vai pedir ajuda velha. De volta ao acampamento indígena, Ginger ouve um uivo de lobo, então ela corre de volta para Brigitte. De repente, um cachorro grande aparece na frente de Brigitte, rosnando para ela. Um jovem índio chamado Hunter se aproxima e chama o cachorro. Ao se aproximar de Brigitte, Ginger corre e o acerta com um pedaço de madeira, mas ele joga uma tipoia que envolve Ginger e ela cai no chão. Hunter se abaixa e abre a armadilha e Brigitte puxa sua perna livre. Ele coloca um pouco de remédio indiano em seu ferimento. Ele solta Ginger da tipoia e chama o cachorro enquanto ele se afasta. Ele olha para Ginger e Brigitte e a sobia para que eles o sigam. Eles o seguem de volta a um forte com um guarda chamado Claude no topo, observando-os enquanto se aproximam. As portas de entrada estão marcadas com crucifixos, arranhões e sangue. Um homem chamado Cormac abre o portão e eles entram. Ao entrarem, eles veem alguns túmulos e outros índios. Um homem chamado James abusa de Cormac por permitir a entrada das irmãs. Outro homem conhecido como Wallace Rovland diz a James para recuar. Brigitte mostra a Rovland o ferimento em sua perna devido à armadilha. Então um padre chamado Reverendo Gilbert diz a Roland para expulsá-los do forte. Um médico chamado Doc Marf trata do ferimento de Brigitte. Rovland entra e se apresenta e diz as irmãs para se juntarem a elas para jantar no salão da empresa. Ginger pergunta a Doc Marf de que morreram as pessoas nas sepulturas, mas ele não conta a ela. Um jovem chamado Finn mostra-lhes o quarto. Ele diz a eles que era o quarto de Joffrey, filho de Roland, mas ele morreu. Ele dá a eles algumas roupas que pertenceram à esposa de Roland, que também morreu. Na mesa de jantar, o Reverendo Gilbert dá graças, mas Ginger o interrompe com um amém e eles começam a comer. Marf diz a eles que não sobrou muita comida, Hunter entra e coloca a mandíbula inferior de um lobo sobre a mesa. Ele se junta a eles para jantar, mas parece que James não pensa muito bem de Hunter. James faz algumas acusações contra Hunter, mas Hunter segura uma faca contra a garganta de James e diz que ele fica porque deseja. Gilbert diz que eles devem abandonar o forte, mas Rovland diz que eles vão ficar e manter o forte. De repente, eles ouvem um rosnado profundo vindo da floresta. Ginger e Brigitte vão para o quarto e Gilbert o segue. Ele diz a eles que há demônios lá fora e eles fecham a porta rapidamente atrás deles. Enquanto eles se deitam na cama, Ginger tem uma visão de algo maligno. Enquanto Brigitte dorme, ela sai do quarto para pegar água. Ela ouve um som e vai investigar. Ela abre a porta de uma pequena sala para encontrar um menino encolhido em um canto. Quando ela se aproxima dele, ele se vira para ela com um rosto grotescamente deformado e ela grita enquanto ele a morde. É de manhã cedo e Ginger acorda a Brigitte, que vê que Ginger foi mordida no ombro. Ginger quer ir embora. Eles encontram uma espada e uma baioneta e se aventuram do lado de fora. Eles vão até o portão principal e removem a madeira que tranca o portão. James aparece e dá um backhand em Ginger e ela ele joga Brigitte no chão, mas Ginger se levanta pronta para lutar com ele. Antes que eles possam lutar, Brigitte aponta um rifle para a cabeça dele. Enquanto eles estão lá, um lobo tenta passar pelos portões. James pede ajuda e os outros homens vêm correndo para ajudar. Um homem é atacado por um lobo através do portão e eles mal fecham o portão enquanto as garotas fogem. Gilbert diz a eles que um lobo entrou por um buraco na parede e os coloca em uma cabana próxima e tranca a porta. O que ele fez de fato foi trancá-los com um lobo. Enquanto o lobo os persegue escada acima, eles se trancam em uma pequena sala, mas o lobo tenta arrombar a porta. De repente, o lobo cai morto quando o Hunter atira uma flecha em sua cabeça do lado de fora da porta. Quando eles descem as escadas, Hovlands aparece e Ginger diz a ele que Gilbert os trancou lá com um lobo. O vigia da torre diz a Hovlands que há muitos deles fora do forte. Hovlands manda as meninas para o quarto. Hunter olha para Brigitte e diz algo em indiano. Depois diz preto e vermelho. Brigitte olha para Ginger e seu nariz está sangrando. Ao se sentarem na cama de seu quarto, eles ouvem os homens disparando rifles contra os lobos. Mais tarde, Ginger acorda na cama e descobre que Brigitte se foi. Ela sai da sala para procurá-la, mas encontra Hunter. Ele vê o ferimento no ombro dela e aplica um remédio indiano nele. Ginger se inclina para frente e o beija. Enquanto ele beija seu ombro, ela tem uma visão de Brigitte com o rosto ensanguentado. Isso pode ter sido um sonho. Agora vemos Ginger deitada na cama em uma poça de sangue ao lado de Brigitte. Eles vão ao consultório de Doc Marf, mas encontram Finn cortando as sanguessugas. Marf entra e vê Finn e pergunta se ele foi mordido ontem à noite, mas Finn nega. Enquanto Marf aponta seu riffle para Finn, ele diz a ele para colocar uma sanguessuga em seu peito. Ao mesmo tempo, Marf engatilha o riffle. A sanguessuga começa a crescer rapidamente enquanto Finn grita. Marf atira nele. Ele pergunta às meninas como pode ajudá-las, mas elas ficam chocadas com o que acabaram de ver. Considerando o que acabou de acontecer, eles decidem que é melhor não mencionar a mordida no ombro de Ginger. Quando Marf e as meninas saem da cirurgia, eles veem o corpo de um lobo morto do tamanho de um homem caído no chão. Marf diz ao homem chamado Simos, uma vez que eles foram mordidos, eles se viram. Parece que esse lobo já foi o irmão de Claude, Jean-Pierre. Simos arranca um dos olhos e é feito de vidro. Então agora eles têm certeza. Simos quer ir embora. Mas Hovland diz que eles devem ficar e lutar. As meninas voltam para o quarto e Ginger conta a Brigitte que o filho de Roland, que a mordeu, está se transformando em uma daquelas criaturas e ela também. Brigitte não quer acreditar. Hovland leva um pouco de comida para seu filho. Mas parece que ele escapou. Agora vemos Claude dizendo a Ginger que se o lobo que te morde for morto antes da próxima lua cheia, você não será transformado em lobo. Lá embaixo, Gilbert está pregando sobre os novos túmulos. Ginger está se sentindo mal e delirante. De repente, Joffrey está parado na sala, conversando com Ginger. Mas então ele sai quando Brigitte entra na sala. Ele era apenas uma aparição. Lá fora, eles jogam o corpo do lobo morto no fogo e Claude coloca a cabeça em uma estaca do lado de fora do portão como um aviso para os outros lobos. A lua está subindo, quase cheia. E Brigitte olha para a ferida de Ginger que está cicatrizando, mas também deixando crescer alguns fios de cabelo. Hovland diz a Brigitte que sabe que Ginger deixou seu filho sair da sala. Ginger está dormindo no quarto escuro quando vemos o menino subindo em sua cama. Ela acorda e grita, então Joffrey corre e se esconde no canto. Brigitte entra e Joffrey sai correndo. Vemos Simos em seu quarto quando ele ouve um barulho no sótão. Enquanto ele sobe para olhar, Joffrey pula sobre ele e ele cai de costas no chão. Os homens lá fora estão procurando por Simos. Eles encontram Simos deitado de bruços em seu quarto e uma mecha do cabelo de Ginger está por perto. Agora os homens levam Ginger para fora, mas James segura Brigitte na cama. O menino indiano chamado Mil observa e vai buscar Hovland. Brigitte morde a mão de James e ele bate nela. Hovland entra e ordena que James saia da sala sob a mira de uma arma. Na cirurgia, Gilbert, Claude e Cormac colocam Ginger na mesa enquanto Marf está prestes a colocar uma sandiçuga nela. Hovland entra e atira em Marf e ordena que os outros saiam. De volta ao quarto, Ginger diz que precisa matar o menino para acabar com a maldição. Ela pega uma baioneta e tranca Brigitte na sala. Lá fora, Ginger vê James e Claude empurrando Milo para fora do portão. Ela encontra Joffrey no túmulo de sua mãe, segurando a mão de sua mãe. Ela quer matar Joffrey, mas por pena, ela não pode fazer isso. Cormac atira em Joffrey, mas erra. Os dois fogem. De volta ao quarto, Hunter diz a Brigitte que a viu em seus sonhos e que deve protegê-la. Ele quer levá-la embora para salvá-la, mas ela não vai deixar Ginger sozinha. Lá fora, os homens pegaram Joffrey e chamaram Hovland para ver. Hovland tenta tocá-lo, mas Doffrey corre para o poço onde Hovland atira nele e ele cai no poço. Ginger fica perturbada e diz a Brigitte que ela não poderia matá-lo. Ginger e Brigitte saem do forte pelo buraco na parede e vão para a floresta. Na floresta, as meninas encontram Milo. Ele tenta conduzi-los até a caverna de Hunter, mas os lobos os perseguem e os três se separam. Brigitte tropeça no cadáver de Milo, que foi atacado. Ginger se aproxima e diz a Brigitte que foi ela quem atacou Milo. Eles se afastam, encontram a caverna de Hunter e eles encontram a velha, mas ela diz que é tarde demais. Ginger deveria ter matado o garoto antes que ele a mordesse. Hunter e seu cachorro chegam e entram na caverna. A velha dá a Brigitte e Hunter uma poção para beberem para que vejam o que vai acontecer. Em um sonho, Brigitte acorda deitada na neve do lado de fora com uma faca na mão. Ela encontra a velha morta com a garganta cortada. Agora ela está no forte e vê um lobo preso em uma armadilha, mas quando ela olha novamente, vê que é Ginger preso na armadilha. Ela vê Hunter prestes a matar Ginger. Ela corre para esfaquear Hunter, mas percebe que na verdade esfaqueou Ginger no peito e Hunter se foi. Brigitte acorda do sonho e encontra a velha morta com a garganta arrancada. Ela encontra Hunter e ele diz a ela que Ginger matou a velha. Ele pergunta a Brigitte o que ela viu em seu sonho. No sonho de Hunter, ele vê sua própria morte. Ele dá sua vida para salvar Brigitte e diz a ela que ela deve matar Ginger. Eles vão para o forte esperar por Ginger. Uma vez dentro do forte, Hunter entrega Brigitte a James. A noite cai e a lua cheia nasce. Hunter está do lado de fora esperando. As mãos de Brigitte estão atadas enquanto ela se senta em uma pequena sala. Gilbert entra e se senta na frente dela e oferece sua absolvição, mas ela diz a ele que já viu o que acontece e o amaldiçoa. Ele a leva para fora e a joga no chão, chamando-a de bruxa. Ginger caminha até o portão e bate e eles a deixam entrar. Enquanto isso, Gilbert está prestes a colocar fogo em Brigitte, mas Hunter atira uma flecha em seu braço e ele deixa cair o bastão de fogo. Quando Ginger entra, James e Cormac começam a bater nela, mas quando ela se senta, James a derruba a Gilbert e diz a Hovland para queimar Brigitte, mas em vez disso ele esfaqueia a Gilbert com uma espada e ateia fogo nele. Enquanto Ginger se inclina contra os portões, James se aproxima dela e com um rápido golpe de sua mão, ela corta sua garganta. Ela se levanta e abre os portões e todos os lobos entram. Claude e Cormac tentam correr, mas é tarde demais. Hunter prepara suas flechas e atira em um lobo. Enquanto outro lobo ataca Hovland, Hunter atira nele. Hovland fica de pé com marcas de mordida no rosto. Ele pega sua faca e liberta Brigitte. Hunter mata outro lobo com uma machadinha e depois mata outro com sua faca. Dentro do prédio, Hovland zateia fogo em tudo. Enquanto Hunter atira em outro lobo, um pula e morde seu braço, puxando-o para baixo enquanto o esfaqueia. No andar de cima, Hovland se senta calmamente, engatilha sua pistola e explode seus miolos. Lá fora, lobos mortos jaziam por toda a parte. Brigitte anda com duas tochas acesas. Procurando por Jindir. Ela larga as tochas enquanto caminha em direção a Hunter. Ele dá a ela uma faca e diz que ela deve matar Jindir. Mas ela olha para Jindir e diz a ela, juntos para sempre. Então se vira e esfaqueia Hunter no peito. Brigitte corre até Jindir e eles se abraçam. Então se viram e saem do forte, trancando os portões por fora enquanto os prédios internos queimam. No final vemos Jindir sentada no chão nevado com a cabeça de Brigitte no colo e sangue na mão de Brigitte. Parece que em breve Brigitte também será uma loba, juntos para sempre.